E aí São Paulo, só uma perguntinha rápida. Zé, existe uma polêmica aí, porque muitos São Paulinos falam que não, mas você, como esteve dentro de campo, poderia responder melhor. O São Paulo foi rebaixado no Campeonato Paulista? Foi, não sei. Eu respondi isso aí lá na rádio, deu uma polêmica, bombou Twitter, e-mail, e eu falei, quase que me lixaram lá. Mas foi ou não foi, Zé? Então... Que foi, foi. Se não foi, se não tivesse sido, ele já falava assim, não foi. Ele tá com o então, deu um polêmico. O São Paulo foi rebaixado em 90 para a Série A2 do Campeonato Paulista. E depois fizeram um cruzamento entre os grupos e o São Paulo jogou. Olha, classificavam sete do grupo A e um do grupo B. Da Segura Divisão. Aí os outros se encontravam e nós fomos campeões Paulistas. Resumindo. Caiu. Caiu, ele falou. Foi. Eu tenho que falar isso? Tá no duelo? Caiu ou não caiu, Zé? Eu acho que caiu. Claro que caiu, Zé. Caiu, caiu. 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 Obrigado.